Opa, boa noite Márcio E ó, só pra te dar satisfação, tá cara? O tanque já tá aqui ó, já tirei Tá ali, já tá limpo Esse agora tá limpo Agora eu vou botar, tirar essas emendas assadas de mangueira aqui ó Ah, essas emendas assadas de mangueira aí ó Tá, olha o que saiu de dentro do tanque Saiu esse pedaço de boi aqui O arame dela Botaram a boia nova, que nem eu falei no outro vídeo ó Botaram a boia nova e deixaram esse pedaço aqui caído lá dentro Tinha parafuso, tinha arruela caída lá dentro ó Plástico Plástico ó Só que ó, olha o detalhe Essas sujeiras aqui ó, acaba tudo passando pelas mangueiras ali Indo lá pra bombinha Aí ó A bombinha alimentadora botaram nova, zero Zero, zero bala botaram essa bombinha ó Só fazendo um videozinho só pra te mostrar, quer ver? Olha aí como é que ela tá por dentro De sujeira Olha aí Olha aí Olha só Topo em tudo isso daí ó Tudo sujeira Agora eu vou limpar ela Eu troquei os filtros E senti ó, ele encheu só meio copo E pesou a bombinha Não pode Então Só pra te dar satisfação tá Que eu tô na lida aqui Tá numa correria Amanhã eu acho que eu vou ter que ir aos olhos buscar essas mangueiras aqui ó Beleza? Buscar a mangueira, buscar a conexão pra cá ó Tirar esse sistema aqui ó Ver se eu consigo tirar esse sistema aqui né Botar uma espiguinha aqui ó Não botar esses olhau aqui Beleza meu velho? Tá? Obrigado.